O governador recepcionou o novo superintendente da ABIN no Rio Grande do Sul, no Palácio Piratini. Na ocasião, Tarso Genro defendeu o fortalecimento da Agência Brasileira de Inteligência para que se proteja informações relacionadas ao pré-sal dos interesses provenientes de disputas econômicas e geopolíticas. Clóvis Roberto Freiner falou sobre seus planos de trabalho no Estado. É um trabalho de integração na área de inteligência que presta uma assessoria a nossa cliente principal, que é a presidente da República. E nós contamos com a participação de órgãos aqui do Estado e também representantes do sistema brasileiro de inteligência.